Como você se sentiria se perdesse algo de grande valor? Algo que dinheiro no mundo não compra. Iremos contar a história de um guerreiro, nordestino, um baralnense, que, meio às dificuldades, permaneceu de cabeça erguida. Quando criança, com nove meses de vida, perdeu algo muito precioso. Muitos teriam desistido, se acomodado, perdido o sentido da vida. Mas com ele, foi diferente. Vamos contar a história de Antônio Cordulino Filho, nascido em 31 de maio de 1956. Filho de Maria Nazaré da Silva e Antônio Cordulino de Mello. Conhecido por muitos como Antônio da Veneza ou Antônio Sanfoneiro. Andou aos três anos de idade. Filho de dois humildes agricultores. Cresceu em um lar muito feliz. E ele é o quinto de uma família de doze irmãos. Foi uma criança muito feliz, apesar das dificuldades enfrentadas no dia a dia, pela perca de sua visão. E ele é o quinto de uma família de doze irmãos. Fica-lhe igual um passarinho. Alivia minha dor. Tem pena deu. Sabia, tem por favor. Sabia, tu que tanto anda no mundo. Sabia, onde anda o meu amor. Sabia. Uma criança que brincava muito com seus amigos. Brincava com uma bandinha de lata, onde despertou seu gosto pela música. Que na época tinham como Luiz Gonzaga a sua maior referência musical. Ouvindo a música Asa Branca de Luiz Gonzaga em um velho rádio de pilha, ali começava a sua paixão pela música. Eu comecei a tocar muito cedo, que o meu primeiro instrumento foi um fole de oito baixo. O caminhoneiro vinha na estrada, que ele já tinha me visto. Ele achou que o meu sonho era de ser sanfoneiro. O presente que eu lhe prometi, eu trouxe. Aí ele falou que a mulher do carro tirou o fole e me deu. Sua habilidade era tanta, que logo o mestre começou a fazer pequenas apresentações, agradando ao público em geral. Querida, já está na hora, já é muito tarde, querida, eu já vou embora. Querida, já está na hora, já é muito tarde, querida, eu já vou embora. Vai, vai de uma intenção, pra sonhar comigo, querida. A minha infância foi uma coisa muito bem elaborada. Eu brinquei com o que eu queria, com meus brinquedos, eu era quem fazia. Eu fazia meus carrinhos, gostava muito de andar com perna de pau, isso aí eu fazia. Eu fazia uns cavalinhos de quenga, duas quengas amarradas num cordão, pra mim andar, brinquei muito. E brinquei muito também com roladeira. A gente pegava uma lata de leite ninho, aí furava um buraco na tampa e outro no nicho de areia. Aí eu pegava um cordão e um arame, e eu mesmo botava na roladeira e saia brincando, rodando. E aí E aí Irmão, que estão me escutando, Me preste atenção, Já vi um cego contando, Sua história no rojão. Já vi um cego contando, Sua história no rojão. Sua história no rojão. Amém. Amém. Aos 18 anos, ganhou de seu tio um instrumento que tanto almejava, uma sanfona, como a de seu ídolo, Luiz Gonzaga, o rei do baião. Senti aquela sensação maravilhosa, né, que eu jamais poderia comprar um instrumento daquele. Porque, não sei nem se era muito caro, mas aí eu não tinha condição de comprar um instrumento daquele. Aí passou, 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 quando foi com seis meses, aí disseram, seu tio comprou sua sanfona. Ele está só esperando uma oportunidade para vir e trazer, que ele mesmo quer entregar. Dia de sexta-feira, ele foi e desceu com a sanfona na mão. Ele chegou e disse, está aqui, meu filho, seu presente. Eu disse que trazia e trouxe. Aquele momento tão feliz dentro de mim, que eu não sabia se pegava a sanfona direito ou se pegava o contrário, também eu nunca tinha pegado em sanfona. Aí eu fiquei com a sanfona, todo me tremendo. E quando foi à noite, eu fui me deitar, não tinha sono. O meu desejo era ficar com a sanfona. Eu sei que com 15 dias que eu estava com a sanfona, eu toquei a primeira música. Querida, já está na hora, já é muito tarde, querida, eu já vou embora. Vai, vai dormir com sono, pra sonhar comigo, querida, pede a São Tontão. Vai, vai dormir com sono, pra sonhar comigo, querida, pede a São Tontão. Irmão, que estão me escutando, me preste atenção. Já veio um cego contando, sua história no rojão. Já veio um cego contando, sua história no rojão. Quem vê a luz desse mundo, não sabe o que é sofrer. Oh meu Deus, como é triste, querer ver e não puder. Oh meu Deus, como é triste, é a gente querer ver e não puder. Cresceu e nunca foi à escola. Tônio não foi alfabetizado, até porque escolas com ensino braile não existia e nem existe em nossa cidade. Seu Antônio, como todo nordestino, tem um sonho que é ter a sua casa própria. Meu sonho é ter a minha casa própria. Eu tenho a minha casa própria porque eu moro de aluguel, tenho uma mulher, minha esposa é cadeirante, tenho uma filha com 14 anos e sempre eu penso em dar o melhor para a minha filha. E o melhor para a minha filha seria a minha casa própria. Sua esposa também não é diferente. Uma batalhadora, uma guerreira, também portadora de uma deficiência física. Apesar de todas as dificuldades enfrentada, sempre ao lado de seu esposo vem vencendo diariamente a batalha pela vida. Vimos a história de Antônio Sanfoneiro ou Antônio da Veneza. Apesar de todas as dificuldades, ele é um exemplo de vida para todos nós. Suas habilidades, suas conquistas nos ensinam a trilhar no caminho da vida com humildade, alegria, otimismo e de cabeça erguida. Sempre buscando um futuro melhor. Católico, um homem de muita fé, um homem temente a Deus. Acredita em um mundo mais justo e com menos ódio. Onde as pessoas possam se amar mais e mais. Onde há fé, há amor. Onde há amor, há paz. Onde há paz, nada falta. Só tem história para contar quem consegue se manter sozinho. Antônio Cordulino Filho Temporas todos nós.